que tava de carro exatamente, isso é muito sobre a lógica agora, esse pragmatismo podia ter em relação porque não tem estou sentindo uma mágoa exponha eu vou abrir meu coraçãozinho aqui, gente como era difícil beijar na boca lá, cacete sério, penei pra poder pegar e é tipo assim enrola, e aí e aí não sei o que e aí demora, gente, juro pra vocês a flertar, estou a flertar ai, tinha uma tinha uma palavra que eles usavam pra tipo dar em cima, mas não lembro agora muitos anos atrás, mas eles demora muito, cara, eu juro pra vocês, eu cheguei a achar que o cara que eu ficava era virgem porque eu achava que ele não queria ter a primeira vez e aí não sei o que, ou te desapontar, né alguma coisa assim, cara, não, eu tinha certeza que ele era virgem e tava nervoso pra ter a primeira vez porque a gente morava na mesma casa a gente se pegava todo dia e a gente vazou uma semana se pegando, às vezes eu dormia com ele e a gente não transava ficou meu filho mas tem outro jeito de, outra ótica de relacionamento mesmo total é muito diferente por que que não tem pragmatismo, gente? pelo amor de Deus não, mas é é que é muito diferente tem uma amiga minha que ela mudou pro Canadá e ela falando assim gente, eu conto pro marido dela hoje, né as minhas histórias e ele fica desacreditado ele fala assim mas o que vocês tem no Brasil não é homem não é possível que eles ajam dessa forma com as mulheres eles ficam assim é como? beijo de língua, né? não é muito comum nos outros países não, não é muito comum já tive que ensinar muito gringo a beijar na boca ai, calma meu filho para com esse beijo técnico vamos botar em língua é só ser língua? assiste esse vídeo aqui, ó mas é realmente as relações são outras, assim eu acho que eu tive muito eu lembro que uma vez eu fui numa balada com uma amiga e a gente viu depois de acho que três meses de intercâmbio e a gente viu um casal assim se beijando no canto ali da balada a gente olhou sabe quando você dá o double check? e você faz ai a gente começou a comemorar caralho beijo em Portugal e nem era conhecido eram as pessoas aleatórias e a gente uuuu um beijo na boca as pessoas se beijam aqui nesse país nossa, não acredito não acredito não esperava isso gente, sério achei que lá era de boas também ai, gente eu não achei sei lá, se vai que 2021 acelerou o processo as pessoas estão mais evoluídas mas na minha época não era assim não é cultura europeia não tem como, né é muito diferente muito diferente assim vai demorar muito ainda pra chegar no que a gente tem e talvez mas você imagina um baile funk em Portugal? eu imagino de verdade eu juro por Deus não, não baile funk rio? corredor? menina passe dedada de 20 cara? mas eu imagino uma festa tipo, ah baile funk brasileiro e todos os portugueses e os portugueses assim alô o Jean sabe o que o Jean Zera tá falando aí? não, porque tem umas baladas no Rio que é eu nunca fui não, eu também nunca fui mas, né a gente sabe por relatos assim que é tipo, faz corredor e as meninas vai, faz a fila e não é cara que tipo cata a menina e manda não, os caras fazem a fila e as meninas fazem a fila pra passar no corredor e as meninas vão passando e a graça do corredor é obviamente não tem ali o contato do pênis do cara um monte de doença e tudo mas é assim enquanto ela passa o que for orifício o dedo vai gente a orelha uma coisa assim quando a gente fala as narinas gente protejam as narinas tem gente que gosta de orelha vai eu fico pensando não é nem julgamento de valor sobre isso mas você consegue pega esse cenário e imagina e bota na França não dá não dá não, mas eu acho que quando eu falo do pragmatismo é importante lembrar que a gente não tá falando também dos caras que chegam sem noção e puxamina na balada e eu não desejaria isso nem aqui nem em Portugal porque eu já ficava de saco cheio disso aqui no Brasil mas cara eu fui pra Portugal e quando você falou assim ai você gostou como é que foi minha primeira reação é sempre segurar a minha reação pra não murchar que nem a Thaís do Big Brother né porque cara sinceramente assim eu tive uma foi um pouco decepcionante em relação a essa questão do machismo assim os caras por mais que não tenha esse pragmatismo né que é isso eu quero pragmatismo quando eu tô afim óbvio eu não quero pragmatismo pro cara me assediar que aí ninguém tá afim né ninguém tá afim do cara ficar te puxando na balada e na situação que você mencionou que o cara não queria transar com você eu tava super afim sim e ele também demonstrava estar total não é uma coisa que ela estava forçando e estava ao contrário também exatamente vamos só deixar claro porque o pessoal aqui é muito detalhista não com certeza e aí eu acho que assim eu vivi situações de machismo lá que eu não imaginava passar em Portugal tipo gente sabe aquelas coisas assim que você fala ai só tem relato de internet ou você vê e você pensa nossa sim essa menina passou por isso que triste ai nunca passei por isso na minha vida cara eu cheguei em Portugal de trabalhar em café e ser assediada pelo meu chefe tipo de eu tá lavando louça no café que eu trabalhava lá em Portugal e o chefe vir e passar a mão na minha bunda enquanto eu tava lavando louça e gente eu trabalhava num café que era dentro de um parque em volta desse parque era uma avenida ou seja sabe quando assim filme a câmera vai dando zoom out assim ai você vai percebendo a situação que você tá eu tava dentro de um café era quase nove horas da noite sozinha só com o chefe dentro de um parque dentro de um parque gigante dentro de uma avenida tipo assim sozinha eu e o cara alerta vermelho o cara pegou e passou a mão na minha bunda ai sabe o que você faz assim você fica tipo não não é possível isso aconteceu mesmo não não é possível não acho que não é coisa da minha cabeça não é possível ele esbarrou foi sem querer aí aconteceu uma segunda vez eu caralho eu não acredito que isso tá acontecendo comigo gente não é possível não é possível não é possível aí ele pegou aumentou o volume do som começou a trancar o café e eu fechando o café tipo terminando de fazer as coisas ai eu comecei a mandar mensagem pras minhas amigas escondidas porque eu não podia usar celular no café enquanto tava trabalhando comecei a mandar mensagem manda mensagem e eu desesperada lá ai eu não se acontecer uma terceira vez pensando se acontecer uma terceira vez eu vou fazer alguma coisa ai óbvio quando acontece a terceira vez e você tá lá naquela situação você pensa fudeu e eu tava é tipo isso gente repito eu estava num café do lado de um lago dentro de um parque no meio de uma avenida assim gigante em volta e eu assim cara se eu fizer qualquer coisa sei lá esse cara pode me bater entendeu e ai você fica assim em choque e foda-se só desejando ir embora só desejando ir embora então é tipo isso assim tem eu passei por situações muito machistas lá em Portugal que eu vivenciei lá e que eu não desejo pra ninguém e por conta disso eu sempre brinco que eu amo Portugal eu acho lindo assim é tudo lindo é tudo maravilhoso funcionam as coisas o transporte é incrível eu morei em Lisboa transporte maravilhoso eu queria a cenografia de Portugal e o elenco brasileiro